Olá caseirinhas e caseirinhas, tudo bem com vocês? Eu tô bem, graças a Deus! Ó, você tá chegando aqui? Você está no canal Caseiro Cozinha da Paula, onde a gente apresenta pra você um trabalho bem simples, dicas do dia a dia, tudo relacionado à culinária. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda! Se gostar, fique à vontade pra se inscrever, ativar o sininho, pra interagir com a gente é só deixar aí nos comentários, ok? Muito obrigada por estar aqui!